É tão simples quanto isso. Faz-se nos Estados Unidos a América e cá vai-se fazer também, de certeza absoluta. Tivemos o sucesso do Obama, foi claro o exemplo disso, que a adaptação aos meios digitais faz toda a diferença, sem dúvida. Agora, no caso de Portugal ainda há um longo caminho a percorrer. Eu já fiz uma campanha política, eu nunca mais quero fazer uma campanha política na vida, porque é surreal, não dizendo nomes, mas uma pessoa quando trabalha política fica claramente dentro ou a par do que se passa lá dentro e aquilo é uma cambada de jogos e joguinhos e lá dentro, dentro dos próprios partidos, há intrigas que fazem com que uns se queimem aos outros tudo para chegar ao poder e acho que é uma maior novela, é uma maior série política em Portugal do que o Game of Thrones e acho que o pessoal não tem muita noção e é perfeitamente normal, porque eu também não tinha. É absolutamente surreal. Portanto, isto tudo para dizer que o sistema político precisa de se inovar bastante e o problema está nas pessoas que lá estão neste momento, porque... Para se chegar, por exemplo, ao sítio onde o António Costa chegou, estou a dizer, o António Costa, como qualquer primeiro-ministro, para se chegar lá é preciso pisar muita gente e houve muita gente que foi pisada para o António Costa ter chegado lá ou o Patos Coelho ter chegado lá ou o Marcelo Rebelo de Sousa ter chegado lá, se bem que ele é um caso um bocadinho diferente, era tal exemplo que nós tínhamos falado de que se tornar um bocadinho não só digital, também digital, não é que o Marcelo Rebelo de Sousa seja muito digital, Marcelfi, mas está lá perto. Agora, isto para dizer que a política precisa de se transformar rapidamente em Portugal, porque sim, vai haver esse afastamento, porque se os políticos, se a política está feita mais nos meios tradicionais e não tanto em digital, é normal que haja esse desfazemento. Agora, não é só no meio, é também o discurso, a forma de discurso, ou por outro, o discurso que tem para pessoas mais velhas e o tipo de discurso que tem para a minha geração tem que ser completamente diferente, mas completamente diferente, sem dúvida, e não é algo que eles estejam a trabalhar e nem os vejo preocupados com isso.